O julgamento foi no tribunal do júri da comarca de Francisco Beltrão diante de um pequeno público. Wilson Lopes sentou no banco dos réus perto das 10 horas da manhã da quarta-feira para o júri popular, presidido pela juíza doutora Janaína Monique Zanelato Albino. Atuou no Ministério Público o promotor de justiça Gabriel Santos Pereira e na defesa o advogado Luan Patel Cardoso. Devemos observar que motivação que gerou esses fatos. Se o réu teve a intenção de fazer, ou se foi acidente, ou se perdeu a direção, ou se desmaiou no momento que estava dirigindo, ou se teve um fato anterior que gerou e ocasionou isso. Então tudo isso a gente vai questionar. Eu entro nesse tribunal de júri com muita dúvida. Wilson era acusado de tentativa de homicídio contra 24 pessoas após atropelar as vítimas que estavam em uma comemoração no centro de Enéas Marques. O fato foi em 2 de outubro de 2016 na avenida principal do município, que estava fechada para o resultado das eleições municipais. De acordo com a denúncia, Wilson acelerou esse carro contra 25 pessoas que estavam no lugar. Todas as vítimas sofreram ferimentos e foram encaminhadas ao hospital. Na época, populares tentaram linchar o acusado, mas foram impedidos por policiais militares que chegaram a disparar para o alto. Logo após os fatos, Wilson foi detido pela polícia militar e submetido ao teste do bafômetro, que apontou que ele estava embriagado. O júri seguiu até às 3 horas da madrugada desta quinta-feira, quando a juíza leu a sentença. Wilson Lopes foi condenado a uma pena de 10 anos de reclusão e 6 meses de detenção. O réu vai recorrer da sentença judicial em liberdade. Obrigado. Obrigado.